Música Governo Correia, a cara que apoia o Timor-Leste e o setor de saúde no educação. Enviado o especial ministro do Negócio Estrangeiro, República Correia, unha delegação segunda, né? Alá o encontro do ministro do Negócio Estrangeiro na cooperação Bendito dos Santos Freitas. E o encontro, né? Parte Rua, discute quando o ensado fortifica a relação bilateral entre a nação Rua e o futuro, de o Rio e o setor de saúde, né? Focando a maternidade no área de educação e a parte língua. A韓国 e o Timor-Leste é o primeiro interesse da independência. A Coreia é a iniciativa para o ensado pela ajuda do Timor para o futuro no Brasil. A Coreia é a iniciativa do Negócio Estrangeiro na U.S. A Coreia é a iniciativa do Negócio Estrangeiro na cooperação, né? A Coreia é a iniciativa do Negócio Estrangeiro na U.S. desde Timor-Leste na independência, governo Coreia e a relação dia com o Timor-Leste. Também é enviado especial, né? Reafirma se ele apoia a Tomac para o desenvolvimento do Timor, Rio-Liu e o processo de preparação base a Nhan. O Ministério do Negócio Estrangeiro na U.S. fortifica a LUTAN relações com a cooperação bilateral na U.S. desde que era no início e tem a formação em Estado na São Tomac e agora. E a presença da delegação, né? A torre afirma também se ele apoia para o desenvolvimento do Timor-Liu e os setores do I.S. E a parte do I.S. é a ênfase para a saúde, saúde e, portanto, a torre desenvolve infraestrutura de uma maternidade e o programa de nutrição, né? Nós temos o desenvolvimento do desenvolvimento do I.S. Incluímos a educação, o desenvolvimento do I.S. e nós temos os trabalhadores da Coreia do Sul e nós temos os assuntos relacionados com a Ásia, né? E nós temos o desafio que nós temos que fazer, nós temos que fazer, nós temos que fazer, e a delegação afirma que nós temos que fazer, nós temos que fazer, nós temos que fazer. Nós temos que fazer a Embaixada da Coreia, nós temos a equipe técnica, nós temos a direção geral, nós temos que fazer a coordenação rápido, até o que ela identifica a necessidade de sair da Lulí, vai ter a adesão base, principalmente, e dar roteiro, o elemento, quando há infraestruturas, né? Partes da Bequita precisa, então, sem a discussão técnica continuada, até o que ela é a situação. No entanto, a presença da Sirene, está até na Catacoreia, desde o lugar, a nossa, está na parceira, e da que é a principal da Tébis, né? Sire, a Força, o Sireno, apoio e o Toma Gomeita, todos os Sirene, soldados em Lima, nós temos que fazer a vida, nós temos que fazer a CUSI, e a União que está aqui, não é determinada, é muito forte. E também, nós temos que fazer a NETAN, e também tem o serviço muito. Nós temos que fazer mensagem, nós temos que fazer a confiança, que nós temos que ter lideranças do Estado, na Sá União, para o Sr. Presidente da República, nós temos o primeiro ministro, que é relacionado com o Guzmão, que aposta para a cooperação integral, não é que a DIAG de Oqueria, tiveram os resultados, nós temos que ter países, né? E Habibangné, enviado especial ministro de negócios transeiro, República Coreia, congratulamos Timor-Leste, NBSAI, uma membro da Organização Mundial Comércio, no SAI Observador e ASEAN. Também o governo Coreia promete se apoia Timor-Leste, o RSAI membro permanente e ASEAN. Santina de Jesus, Jaime dos Santos, Gêmen. E aí Obrigado.